No último episódio eu consegui fazer pelo menos o centro da cúpula, mas isso vai levar muito tempo até deixar a cúpula inteira plana de pedra. Hoje eu vou tentar pelo menos pegar algumas ovelhas e algumas vacas que já tem dentro dessa cúpula e trazer ela pra minha base. Assim eu consigo multiplicar elas e ter carne e lã infinita. Sejam bem-vindos ao episódio 44 do Minecraft Apocalipse Zumbi. É, galera, estamos aí, mais um episódio, estamos vivos, o importante é que estamos vivos, nós estamos no dia 31, só falta 69 dias pra gente acabar com a série, né, velho? Porque a série acaba quando eu chego nos 100 dias e não quando eu morro, então eu não sei se vocês estão torcendo pra eu morrer ou se vocês estão torcendo pra eu ficar nos 100 dias aí, deixa nos comentários aí. Bom, então, bom, como vocês sabem, né, eu tava fazendo essa, no último episódio aí eu tava fazendo essa trilhazinha aqui, tô fazendo essa estradinha aqui, né, e eu consegui fazer pelo menos o centro, né, pra ter um pouco mais de espaço, que é o que eu tô precisando, né, velho? E isso aqui é o seguinte, a minha ideia, nesse episódio aqui, vocês não sei se vocês viram, mas tem bastante ovelha por aqui, né, ovelha, vaca, e eu preciso muito delas porque, porque, mano, elas dão bife, né, velho? As vacas dão couro e dão carne e as ovelhas dão lã e carne também, né, e tem porco também que dá carne, né, beleza, então vamos pegar esses caras aqui, ó, e tem uma quantidade pequenininha, mas, assim, eu só preciso de dois, eu tendo dois, pronto, fechou, a gente já consegue o restante, né? Amor, já tá ficando de noite já, e eu preciso, eu vou ter que fazer o seguinte, velho, porque, assim, não, não, nossa, olha a bagunça que os zumbis fazem aqui, velho, aqui nessa, nessa casa, eu não lembro se eu já explorei, mas aqui, ó o barulho, ó, olha aí, ó, tá vendo? Ah, velho, desgramado, cara, tem algum spawner aqui, olha lá, velho, e é com TNT, o safado. E é com TNT, caraca, que droga, velho, eu não sei porquê, mas esse mod, ele tá travando muito, velho, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu jogar minhas pedras aqui, cara, onde eu tenho mais diamante aqui, velho, eu preciso consertar essa minha, essa minha, minha ferramenta aqui, velho, em algum lugar que eu tenha diamante em algum lugar aqui, velho? Tá, mas e terra, onde que eu ponho as terras aqui? Isso aqui é diamante? Não, é safira, em algum lugar que eu sei que eu tenho diamante, velho, eu vou precisar de cenoura, cara, eu lembro de ter diamante em algum lugar, velho, acho que tá lá embaixo na mina, né? Preciso de trigo, cadê os trigos aqui? Eu não tenho trigo? Meu, eu não tenho trigo, mentira, que eu esqueci do trigo, gente, caraca, eu esqueci do trigo, velho, mano do céu, velho, cara, como é que eu esqueço de uma coisa tão importante como o trigo, velho? Não é possível, velho, todo esse tempo eu não fiz uma plantação de trigo? Cara, não é possível que eu não fiz plantação de trigo, velho, ah, não acredito, cara, é, galera, deixa eu fazer essa plantação de trigo aqui rapidinho, eu tenho que fazer essa plantação, porque sem essa plantação não adianta, cara, não adianta, e não cresceu nenhuma árvore ali, né, então a plantação ali tá errada, ah, velho, tem um monte de coisa errada aqui, velho, olha eu tacando as coisas longe, olha, esse aqui é madeira diferente ainda, vai ficar tudo feio, vocês sabem esses esquemas aqui, né, velho, eu já ensinei, né, o brabo aqui já ensinou, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, gente, pera aí, velho, eu preciso fazer isso aqui, porque não adianta nada, velho, aí, ó, eu dei a introdução do vídeo falando que vou fazer uma coisa, aí eu faço outra, tá vendo? Tudo errado isso aqui, velho, sobrevivência, né, gente, sobrevivência é essas coisas mesmo, os zumbis ali, velho, não sei de onde surge tantos zumbis, velho, por isso que eu tenho que fazer essa linha toda ali, que aí eu consigo entender o que tá acontecendo, velho, beleza, já tá meio fechadinho aqui, cadê meus tochas? Botar tocha aqui também, porque vai que nasce um zumbi aqui, eu não sei nem se as tochas ajudam a não nascer zumbi, velho, a verdade é essa, eu tenho só isso aqui de... tá, pera aí, vamos corrigir isso aqui que eu tô ficando sem madeira já, por que que elas não tão nascendo, mano? Não tem espaço pra elas, é isso? Ou fazer esse bloqueio aqui em cima não ajuda? Caraca, velho, eu tenho que corrigir, tem tanta coisa que eu tenho que corrigir aqui, velho, deixa eu lá pegar diamante, mano, eu lembro que eu tenho um pouquinho de diamante lá, velho, quer tretar então, velho? Ah, é pra lá, caramba, aí caramba, falei que eu tinha diamante aqui, velho? Beleza, tá suficiente aqui já, ai cacete, que susto! Cadê? Um balde de água, já tenho um balde de água aqui, cara, tenho tão pouco trigo que nem vai adiantar, treze, treze trigo, primeira vez que eu tô plantando trigo aqui, ó, nem até tive, caraca, mano, me lascou isso aí, velho, não, o que que eu fiz? Isso, velho, cenoura, batata, plantação não tá dando certo, eu não sei, puta, velho, eu não sei o que eu faço, velho, porque é pra dar certo isso aqui, velho, não tava crescendo? Será que é isso aqui que tá atrapalhando, mano? Não é possível, velho, eu tenho que fazer uns testes depois, porque ficar sem madeira também é complicado, velho, cara, meu inventário é um nojo, velho, ó, mas, ih, vou dormir, velho, vai mais um dia, vai mais um dia, só no episódio já te passou o quê? Dois dias nesse episódio, velho, por que que eu tô com dois baldes d'água aqui, mano? Tá, então, preciso fazer o quê primeiro? Preciso fazer uma areazinha pra poder trazer os meus... Eu tenho cenoura, cenoura eu não consigo trazer porco, só porco eu consigo trazer, preciso fazer um caminho fácil pra eles aqui, esse caminho não tá fácil, esse caminho aqui não tá fácil, mano, peraí, que eu tenho que criar uma... Ah, vai ser difícil aqui, velho, além daquela área ali, eu tenho que criar uma área pra cá, ó, aqui, aqui seria o centro, vamos criar uma área pra cá, ó, os cornos ali, ó, que isso, cara, como é que você subiu aqui? Ah, velho, esse jogo é... vai me matar ainda, mano, caraca, velho, eu vou usar de pedra aqui, velho, deixa eu fazer uma slab de pedra, apesar que não, vamos fazer de terra mesmo, depois eu dou um jeito aqui Ó os bichos cavando lá embaixo lá, velho, os cornos, ó, 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 ó os cavando ali, ó, eu odeio esses zumbis, velho É, faz apocalipse zumbi, vai ser divertido, de sério, isso aí, tô me divertindo, ó o outro ali com a TNT ali, velho, desceu na escada que eu fiz, hein, do corno Véi, tem gente que não acompanha a série, tá perguntando aí, né, por que você tá fazendo uma base assim, né, no alto? Cara, tá vendo que teve um monte de zumbi ali, e vamos aproveitar a física do Minecraft, acabou minha terra, bota Aqui o Minecraft, você não precisa criar nenhum andame, nem nada pra você manter a plataforma flutuando, então, vamos aproveitar isso aí, velho Os zumbis não alcançam aqui, só vem um ou outro ali, trouxa, pra quem invade o rolê aqui Mas é o mais seguro, velho, fazer uma base no alto aqui é o mais seguro Cara, como é que junta tanto zumbi assim do nada, velho? Ó, tô vendo uma ovelha ali, hein, acho que isso aqui não vai dar Caraca, minha mão tá doendo, velho Caraca, você acha que você tem um monte, quando você vê, só não tem nada Eu que tô acostumado a jogar no Criativo, você vê que um pack não serve pra absolutamente nada Um, dois, três, quatro, cinco Falei que não deu, ó, tem que fazer mais Não deu também Tocha, cadê minhas tochas? Isso, joga tudo fora Será que já nasceu um trigo nesse... Eu precisava só de um trigo, só pra atrair uma vaca, mano Não, não nasceu, velho The Blood Moon... Ih, 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 the Blood Moon is rising, the Blood Moon is rising Lascou, 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 lascou Putz, que parou, ves que... Deixa eu quebrar isso aqui tudo Nossa, gente, nossa, velho Caraca, caraca, caraca Tava demorando, tava demorando, velho Tava demorando, mano Tava demorando essa Blood Moon vim, velho Meu Deus do céu, e agora, velho, e agora? Tá tudo iluminado, tá tudo iluminado, né? Ah, Femaria, velho Tava demorando, velho Cara, a gente não teve nenhuma lua sangrenta, velho Nessa quarta tentativa Tava demorando, porque é aleatório, mano Tipo, tem chance de vir e a gente não... Olha isso aqui, cara Meu Deus do céu, já começou, velho Tá até lagando Quê? Nasceu um aqui em cima! Nossa, tá até lagando, gente E nasceu um aqui em cima E nasceu um ali também Tá nascendo na minha base E tá travando, velho Ai, velho, não acredito que tá nascendo aqui, velho Tá travando, gente É impossível, velho O que que tá travando, velho? A gente tá travando e... A tocha é estranho mesmo Os episódios estão muito lentos, cara E não é pra travar desse jeito Beleza, velho Eu vou morrer nesse episódio Porque tá travando o jogo É mole? Olha a quantidade de zumbi que tá vindo aqui E eu preciso consertar isso aqui, velho Bom, aguarde no próximo episódio, então Que no próximo episódio Eu vou enfrentar a Lua Sangrenta E tomara que ele esteja travando Então, me aguarde no próximo episódio